Pra cantar a saideira de hoje, a última, a Duda Terencio. Vamos cantar então, Duda? Você vai cantar o que pra nós? Casinha Branca. Casinha Branca. Vamos ouvir então. Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar Pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar Pela cidade Pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um com seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Enquanto o foco imobano Ser cem por cento caipira